Vamos levar uma Absolut dessa e uma dessa aqui. Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao nosso canal. Pra quem não me conhece, eu sou o Gustavo. Tô aqui com a Gabi. Oiê! E a gente tá aqui agora em Hollywood, não a Hollywood do cinema. A gente tá numa cidade aqui da Flórida que se chama Hollywood, pertinho de Miami. Porque a gente vai ter um festival de música pra ir. Hoje é sábado, dia... 25. 25. E o festival é hoje e amanhã. Chama Miami Fest, vai ter Kevin, Tiaguinho e tal. E a gente tá num hotel aqui com uns amigos. E o seguinte, como tem festa, a gente vai comprar umas bebidinhas alcoólicas. A gente tá num lugar chamado Liquors, que aqui é nos Estados Unidos. Porque aqui vocês sabem como é que é, né? Menor de idade não pode ser contato com bebida alcoólica quase nenhuma. Então, no Walmart, nos mercados assim, você encontra até cerveja, vinho. Mas se quiser encontrar alguma coisa mais forte, tipo vodka, uísque, tem que vir num lugar chamado Liquors. Liquors, na verdade, não é o nome de uma marca, é o nome da loja. Então, tem Liquors do Walmart, tem Liquors da CVS. A gente veio numa... sei lá qual é a marca aqui. A gente tá botando o GPS e veio. E é o seguinte, menor de idade, menor de 21, na verdade, não pode ficar nem parado na frente dessa loja que já pode dar ruim. Então, a gente vai lá pra dentro, vai tentar mostrar pra vocês como é que é. Talvez seja difícil, porque a galera pode embaçar, não sei como é que é. Nunca entrei com a câmera nessa loja. Na verdade, eu tenho até medo de entrar. Mas a gente vai tentar levar a câmera escondidinha e falar baixinho. Mostrar pra vocês os preços das bebidas alcoólicas aqui nos Estados Unidos. Já deixa aquele like se você gostou da ideia. Apoia a iniciativa. Vamos ver se vai dar certo. Se inscreve no canal se não for inscrito. Ativa o sininho. E bora lá ver se vai funcionar. O Gustavo vai assumir a frente desse vídeo, porque ele é um pouco mais discreto que eu. Eu falo mais alto com a câmera, então como a gente precisa de descrição, ele vai mostrar os preços pra vocês, tudo bem direitinho. A gente vai comprar a vodka, eu acredito. Mas a gente vai tentar mostrar o preço, um pouquinho, de cada coisa que vende aqui nessa loja. Pra vocês terem uma ideia, essa aqui é uma Liquors. Ela é 24 barra 7, porque ela funciona 24 horas por dia e 7 dias da semana. E sempre fica separado do supermercado, como o Gustavo já falou, né? Nunca é junto. Às vezes tem o Walmart e tem uma do lado, mas você precisa realmente... A maioria das vezes eles perdem a minha identidade quando eu entro aqui. Conseguimos entrar e ó, tem uns cercadinhos assim, onde ficam as bebidas. Eu vou mostrar pra vocês mais ou menos tudo aqui, mas antes deixa eu mostrar um takezinho aberto da loja pra vocês terem uma ideia de como... Ó galera, esse aqui, essa né, é uma Liquors. É uma loja relativamente pequena. A aparência não é muito bonita, parece até uma loja meio velha e tal. Mas é meio padrão, geralmente é assim. A gente conseguiu entrar aparentemente tudo certo. E aqui ó, o Bacardi pra vocês terem uma noção de preços. Essa garrafa grande tem um litro, 750. A menorzinha tem... Acho que um litro só. Eu nem sei o que é Bacardi na verdade, galera. Se você quiser comentar aí embaixo, mostrar pra vocês terem uma noção de preços. Aqui vamos chegando na parte de vodka. Stolich Nye é uma vodka legal. 22 e pouco, 750 ml. 32, um litro, 750. E aqui é a Belvedere. Não sou de tomar muita bebida alcoólica não, mas Belvedere é a melhor vodka que eu já tomei na vida, eu acho. 37, essa grande, de uns 750 também. A menorzinha tá ali por 28, mas é saborizada, né. E aqui tem outros tipos de vodka. Não conheço não, galera. Vocês estão sabendo que vodka são essas aqui, são boas. Mas já não sei nem vodka, eu tô falando bobo, hoje. Essa de coco aqui, ó. 20. O nome é esse aqui. E aqui tá, que fazia mais sucesso na minha época de cachaceiro do Brasil, que é esse menor vizinha. 1550 tradicional, 750 ml. E a grandona, 22,75. Um 750 também. E aí tem um monte de sabor, né. É maçã verde, coco, raspberry. O sabor é o que não falta aqui, galera. E o preço não muda, né. Aqui tem outras marcas. Essa Skol aqui, ó. Que não é cerveja, é vodka. Bem baratinha. 10,50, né. Deve ser péssima. Olha as absolutistas de sabor. Tudo de 750 ml. Deu engasgado aqui. Tudo 21,99. Vários sabores. Essa é boa também. E eu tô falando baixinho, vocês sabem, né. Porque eu tô meio escondido aqui dentro. E outra coisa, como essa... Essa liquors aqui não é uma de Walmart ou de CVS. Eu acho que ela é um pouquinho mais cara. Mas não foge tanto o preço. Isso cai ali em cima também. Ó, vodka normal. Deve de tomar, né. Pra galerinha que não quer gastar muito. 15,50. O preço tá bom. Aqui já entra um whisky, né. Jack Daniels. Eu acho whisky ruim, cara. Mas tem vários admiradores, né. E pelo que eu sei de preço, isso aqui tá barato. Em comparação ao Brasil. Ó, tem uns outros mais bonitões aqui. Deve ser mais famosos. Melhores. Os preços e... Os nomes deles pra vocês darem uma olhada. Deixa eu ver aqui embaixo o que que tem. Desculpa o silêncio aí, mas... Bebida alcoólica não sou um grande conhecedor, então... Nem tenho muito o que acrescentar. Só mostrar mesmo. E olha só esses CVS gigantão. De uns 750 também por 70. Tem um azul que deve ser melhor ainda, né. Outros tipos aqui. E aqui em cima... Johnny Walkerzinho, Black Label. E Red Label. Gold, Green, Vars. Galera, a gente voltou aqui na Vodka só pra pegar o que a gente vai levar. Vamos levar uma Absolut dessa. E uma dessa aqui. 750 ml é um pouquinho mais caro. Que as Minof, mas a gente vai dividir em 5 pessoas. Então, vai dar uma diferença de 5 dólares. Pra dividir em 5. Quase não muda nada. É a nossa escolha. E aproveitando, eu passei direto por essa belezita aqui, ó. Olha só. Uma cabeça de caveira. Nunca vi na vida essa marca, mas deve ser famosa. Que é cara e é bonitona. Quem aí já tomou? Mudou essa de planta aqui. Mudamos pra pêssego. Acho que fica melhor com o que a gente vai misturar. Depois eu mostro pra vocês aí. E aqui tem a parte de vinho que também vende aqui. Não sou um apreciador, mas sei que muita gente gosta. E pelo que eu sei, o preço é muito melhor que o do Brasil. Pra ver que ele é dividido por tipo de uva. Malbec. E tal. E, pelo que eu sei, o preço é melhor mesmo, galera. Vou mostrar aqui e vocês tirem suas conclusões. Baratinho, né? Aqui tem freezer de cerveja. Mas esse aqui eu nem vou mostrar pra vocês o preço. Porque a cerveja vende no Walmart, né? Como eu falei lá fora. Ou qualquer outro mercado. Então, não muda muita coisa. Igual lá atrás. Aqui tem refrigerante. Não é o foco. Mas só pra vocês saberem que tem. E ali atrás, ó. Eu não posso chegar muito pra lá. Porque o cara do balcão tá ali, galera. Mas é tipo dose pequenininha. Pra quem gosta mesmo de uma cachaçinha, né? Pessoal mais bebum. Leva escondidinho. As doses pequenininhas. Não sei se dá pra ver o preço daqui. Mas a menorzinha é 3 e pouco. A maior é 6 e pouco. E aquelas de bolsa mesmo, vodka. E lá, deixa eu dar um zoom aqui, ó. Tem a Ciroc também pequenininha. Mas eu não tinha visto a grande. Então a gente mostra aqui mesmo. E ela tá uns 10 dólares. Pra eu conseguir ver daqui. Um pouquinho mais, né? Tem uma ali de 15. Uma de 10. Que tem vários tamanhos. Mas aquela não é a garrafa de tamanho normal, tá? É a pequenininha. E aqui na parte de espumante. A Freixene, que é bem conhecida. 15 doll. Tem várias. E aqui em cima. Uma também que é muito apreciada. Que é a Xandou. 19,99. Essa aqui eu não conheço. Essa é Yoh aqui. Mas é mais cara. E a garrafa é mais bonitona. Então deve ser boa. Olha aí a variedade. E olha esse garrafão. É um Jagammeister. 47,50. Achei meio caro, hein? Mas eu não tenho ideia do preço no Brasil. Vocês me dizem aí. Tem esse rum aqui também, bonitão. 40,50. Mais bacardinha ali no cantinho. Que é uma bebida mais alternativa, né, galera? Muita gente acha que não gosta. Mas, por que não mostrar, já que a gente tá aqui? Olha essa tequila bonitona aqui. 22,50. Tequila Rose. Strawberry. E nesse momento eu tô me arriscando mais do que nunca, porque eu tô praticamente colado no caixa. Mas fazer o quê? Vamos lá. Vivendo perigosamente. Olha aqui. Liquor. 29,50. Isso aqui eu acho que é sake. Bonitão. Na beirinha do caixa tem esse gin por R$17,99, um grito de R$750,00. Eu não sei se essa marca é boa, mas eu sei que gin é uma bebida que tá bem alta no Brasil. Então, tô mostrando pra vocês aqui. E agora a gente já tá aqui no carro. Deu certo, né, cara? Deu certo. A gente ficou bem nervoso lá dentro, achando que o cara ia tirar a gente a qualquer momento. Ele ficava olhando meio de cara feia. Tinha três funcionários, na verdade. Mas deu tudo certo. Deu pra mostrar pra vocês. Não foi um vídeo que deu pra gente fazer com tanta calma, mostrar tão direitinho. Mas a gente fez o que pôs, só pra vocês terem uma ideia. E agora a gente tá aqui em nossas duas VODs, que custaram R$42,00. R$47,00. R$47,00 com taxa. R$47,00 dos absolutes. Acho que vai dar, a gente vai dividir em cinco pessoas, vai dar menos do que dez pra cada. E aí, o que que tu achou da compra? Então, eu acho que assim, ó. Muita gente mostra preço em debt free. E o debt free, às vezes, a gente encontra algumas promoções, mas normalmente aqui nos Estados Unidos é mais barato. Se você quiser comprar alguma coisa, tipo, já específica. Tem que lembrar também que a gente tá morando aqui, então não tem que converter. Então você tem que comparar, tipo, sei lá, R$22,00 uma garrafa com R$22,00 no Brasil. Não dá pra ficar convertendo tudo. E eu quero deixar aqui a minha opinião, que eu queria tomar gin. Porque gin com tônica agora é a bebida do momento no Brasil, né? Todo mundo fala que é menos calórico e tal, mas o Gustavo não aceitou minha ideia hoje. Vou de vodka mesmo. Então é isso aí, galera. Não tem nada de modinha aqui não, de que tá na moda. Se dependesse de mim, eu tomava uma risca mesmo de R$5,00. Mas não tem. Então é isso aí. Se vocês gostaram, deixa o like pra fortalecer o canal. Não custa nada, ajuda demais a gente. Se inscreve se ainda não for inscrito. Ativa o sininho pra receber aviso sempre que tiver o quê? Vídeo novo no canal. É isso aí, galera. Até a próxima. A gente se vê e tchau. Tchau.